Aquele é uma escola de crime. O foco principal é reduzir a superlotação. Eu sei que a situação dos centros de medidas socioeducativas, elas chegaram ao fundo do poço. Medidas paliativas que não vão resolver em nada o problema desses centros socioeducativos. Desde o início do ano já tem um problema aí de valer, falta d'água. Já foram perfurados esse ano, mais de 2 mil poços profundos pelo governo do estado. É um desafio grande e o governo do estado tem feito muito. E o governo do estado continua a impulsionar atividades econômicas e atividades intensivas. Olá, começa agora o Opinião em Debate. Aqui os temas pautados na tribuna da Assembleia Legislativa ganham destaque. O anúncio de um pacote de medidas para amenizar a situação dos centros socioeducativos repercutiu entre os parlamentares. O assunto gerou debate entre situação e oposição. Quero ressaltar que essas medidas que o governo está tomando, elas não são medidas somente reativas às rebeliões que tivemos, porque o governo já vinha com todo um plano de ação sendo discutido, sendo implementado. Eu vou aqui hoje também destacar esses planos, mas quero dizer que é importante também que o governo possa reagir à grave situação das rebeliões simultâneas ocorridas no centro socioeducativo São Francisco e São Miguel, com um plano de estabilização, de reestruturação do sistema socioeducativo, onde o foco principal é reduzir a superlotação. O governo tem que fazer a parte dele, a Constituição permite isso, é devido ao Estado, mas na realidade esses centros, da forma que eles funcionam atualmente, não é só no Ceará não, é no Brasil inteiro, não recupera ninguém. Aquilo é uma escola de crime. O cara entra, sai pior do que o que entrou. A população de damas, lá para onde ele deslocou, lá para o colégio celésiano, o pessoal lá está apavorado com esses meninos ali. Eu acho que tem que se buscar uma nova alternativa para tentar recuperar esses garotos, porque no modelo atual, deputada, não dá certo não, e a senhora tem consciência disso. É preciso mudar. Eu sei que a situação dos centros de medidas socioeducativas, elas estão, chegaram ao fundo do poço. Elas não são mais, eles não são mais centros de formação, centros de ressocialização de adolescentes. Eles são, infelizmente, nós chegamos ao estágio deles serem deformadores, ainda mais se é que é possível, de adolescentes. Todas as medidas que possam ser tomadas para minimizar esses problemas, elas merecem o nosso reconhecimento e elas são muito bem-vindas. Eu sei da preocupação de V. Exª também em relação à questão das crianças e dos adolescentes, mas eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos meses, sobre a violência que tem por vítimas jovens e por agentes jovens também, adolescentes ou jovens adultos. A sensação que eu tenho é de que os argumentos que se utilizaram sempre para explicar essa profusão tão desenfreada de ingresso de adolescentes no mundo do crime, eu não acredito que as pessoas nasçam para serem fadadas a serem marginais. E nem que por ser um jovem pobre da periferia, que ele também tenha como destino, obrigatoriamente, a droga e a violência. Eu acho que há outras questões que o Brasil precisa encarar sem preconceitos. Medidas paliativas que não vão resolver em nada o problema desses centros socioeducativos. Veja só que medida, deputada doutora Silvana, abertura de inquérito. Meu Deus do céu, acontece um crime, destrói completamente o patrimônio público, aí à medida que o governo vai adotar, vai abrir um inquérito. E não era obrigação já não abrir um inquérito, quando acontece o crime. Todo crime não tem que ser aberto um inquérito, então, na medida emergencial, vai ser abrir um inquérito. Que grande medida que o governo, Camilo Santana, vai adotar para tentar resolver esse problema. Olha só, reequipamento das unidades. Outra medida. Vão entregar 550 colchões, 550 colchas de cama, toalhas para os adolescentes. Isso é medida emergencial para resolver o problema, deputada doutora Silvana. E como é que esses adolescentes, onde é que eles iam dormir, se não entregassem essas camas, esses colchões? Isso é obrigação do governo do Estado. Isso aqui não é medida emergencial que vai resolver nada. Isso aqui não vai resolver nada. instalação de centros de transição. Aí o nome é bonito, o nome é muito bonito, deputado Bruno. Instalação de dois centros de transição. Um dos centros, o colégio, que estava desativado, o outro centro, o presídio militar. O carro está instalado e que se não for decretado o estado de emergência para o sistema socioeducativo, o problema não vai ser sanado. Eu não posso concordar com a vossa excelência quando diz que o governador está fazendo pouco caso, que o governo está fazendo pouco caso em relação a isso. Eu acho que as medidas não resolvem, mas são... Deputado a todos, doutora Silvana. Inclusive, as medidas coincidem com aquilo que foi proposto pelo Conanda, que veio recentemente aqui ao visitar as unidades socioeducativas. Então, são medidas importantes. Nós não podemos dizer que a medida do mutirão processual não é importante. Que, inclusive, aqui coloca que a realização dessas dianadas processuais serão feitas em parceria do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria. E que, até o final dessa semana, já há cerca de mil adolescentes que já cumpriram a sua punição e ainda se encontram internados. E são medidas importantes. É claro que a complexidade da situação, do fenômeno, inclusive, da violência juvenil, nos conclama a radicalizar numa série de outras ações que precisam ser feitas. E vossa excelência fez aqui o link importante aqui com a Defensoria. Eu quero também saudá-los e dizer da importância da ação da Defensoria também nesses casos, como em outros casos, mas nesse caso também do sistema socioeducativo, inclusive nessa resolução do mutirão. Então, nós não podemos, aí eu venho assim com essa fala, dizer de não aceitar de que se está fazendo pouco caso. Outro assunto que repercutiu no plenário foi a criação de novos cursos de medicina no interior do estado. Até o dia 11 de dezembro, teremos a confirmação de seis novos cursos de medicina no interior do estado do Ceará, a deputada Silvana. Essa nobre deputada que não estava lá porque ficou representando o PMDB nesta casa e muito bem o fez na ausência dos seus cinco colegas. Então, para o povo do Ceará, é importante dizer que essas faculdades terão o alívio para o filho do interior do estado, de que terá nos seus polos regionais, de que terá nas suas sedes regionais, nas suas capitais regionais, uma faculdade de medicina sem precisar sair de perto da sua família, sem precisar sair de perto dos seus pais, sem precisar, acima de tudo, sair da sua terra. E lá, fazendo o seu curso de medicina, ficará mais fácil, deputado Roberto, ficar moradia na sua terra e servir ao seu povo, porque não se perde o vínculo com a necessidade de sair para a capital para estudar. Isso é uma atitude importante do governo federal, até mesmo quando vivemos momento de mais médicos, de ter que trazer médicos de outros países, o governo agora avança na possibilidade de trazer, deputado doutor Santana, formar os cearenses, os brasileiros aqui nesse estado para cuidar do nosso povo. Uma atitude do governo federal que merece ser aplaudida e que, de público, eu agradeço aqui ao ministro Aloysio Mercadante pela forma como nos recebeu, da garantia dessas faculdades de medicina e, mais além, lá deixou concretizado, presidente Zazin, um polo avançado da Universidade Federal do Cariri, para Lavras da Mangabeira, faltando apenas de que o estado possa doar para a União, fazer aí um compromisso para que a União, o governo federal, o MEC, possa utilizar da escola profissionalizante que lá em Lavras já tem e que está subutilizada. A cidade de Itapipoca, tão maltratada nos últimos dias, com a orquestração de imagens negativas de uma cidade que orgulha toda a região. É fato que problemas existem. É fato que muitos avanços ainda precisa ter a cidade de Itapipoca. E creio que a notícia para os itapipoquenses, que haverá dentro de breve uma faculdade de medicina, será tudo que aquela população quer ouvir. Para consolidar essa faculdade de medicina de Iguatú, a participação das lideranças comunitárias, a participação da população que foi juntamente conosco às ruas de Iguatú para mostrar sua indignação e conquistar, com certeza, essa faculdade de medicina. Mas também deixar registrado o empenho do senador Eunício Oliveira pela faculdade de medicina em Quixadá, em Quixeramubim, em Crateus, em Itapipoca e em Russas. O pedido foi feito a Iguatú, da mesma intensidade que foram feitos para esses outros municípios, que foi um compromisso que a presidenta Dilma assumiu com o senador Eunício Oliveira, lá atrás, para consolidar o apoio do PMDB ao governo. A seguir, secretário de Recursos Hídricos vem à Assembleia e os deputados pautam mais uma vez os problemas causados pela estiagem. O secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, veio à Assembleia falar sobre a situação hídrica do Estado. Os deputados fizeram questionamentos sobre as ações que vêm sendo realizadas no enfrentamento à seca. É um desafio grande e o governo do Estado tem feito muito. Mas, a começar aqui pela, presidente, aqui pela Casa, que trabalhou a questão das emendas dos parlamentares, 50% de ir para a seca, enfrentamento à seca, enfrentamento à saúde, que certamente vai ajudar muito também a equipe do secretário. Mas, começando pelo canal, a nossa ida lá, ela serviu para a gente ver, e deputados federais, a FIEC, o nosso presidente da FIEC, o Beto Studdott, outros deputados federais de outros estados, vê primeiro o seguinte, que o canal tem mais de 10 mil homens trabalhando no canal. Primeiro, para saber que tem água de São Francisco, hoje, 900 metros cúbicos por segundo, e a outorga é de 25, portanto, aquela preocupação de não ter água no momento, não é realidade, no momento. Não existe essa preocupação a curto prazo. A segunda coisa que nós vimos lá é que a parte do canal, a norte, o eixo norte, que é o eixo que interessa o Ceará, tem uma elevatória funcionando já. A segunda elevatória, previsão para funcionar, ser inaugurada em torno do dia 20 de dezembro, é a terceira elevatória, previsão para fevereiro. Portanto, a gente vê que ela está andando num cronograma. que tramita nessa casa, projeto de indicação de nossa autoria, e que nós transformaremos, provavelmente, inclusive, até numa proposta de emenda constitucional, criando os consórcios de combate à seca. Os consórcios de combate à seca, presidente, que devem e podem ser um grande instrumento de atendimento a essa demanda no interior do Estado do Ceará, que vai permitir, obviamente, uma ação compartilhada entre todos os entes da federação, uma ação mais próxima e uma logística mais pertinente, no atendimento às demandas regionais. E aí quero pedir ao secretário que, recebendo esse projeto de indicação, ou mesmo após o protocolo da PEC ou do projeto de lei, possam evitar esforço do governo para que nós possamos debater e votar esse secretário, com a maior brevidade e, obviamente, com a importância que esse tema requer. Com todas as dificuldades que nós enfrentamos atualmente, uma crise política a nível nacional, com suas repercussões muito grandes a nível econômico, e a seca que assola, que se pronuncia mais uma vez assolar nosso Estado, mas o governo tem tomado medidas muito fortes, atualmente muito enérgicas, no sentido de amenizar essas dificuldades. Basta dizer, deputado, vou citar apenas uma ação que, por si só, é muito eloquente, fala por mil palavras. O governo do Estado está no processo de aquisição de 25 máquinas perfuratrizes. Já foram perfurados, esse ano, perfurados, mais de 2 mil poços profundos pelo governo do Estado. Obviamente, a demanda é muito maior e o poço profundo não resolve, mas ameniza muito a dificuldade, a falta d'água que passa o homem que vive no sertão nesse momento. Todo o interior do Estado do Ceará foi cortado por adutoras. Política que começou no governo passado, através das adutoras de montagem rápida, e está sendo continuada, está tendo a continuação nesse governo. Citaria aqui uma adutora importantíssima que está sendo construída no município de Kixeramubim, que resolverá o problema de água da sede, trazendo água do açude Pedras Brancas, em Banabuiú, para a sede de Kixeramubim. Está sendo construída atualmente também uma adutora que resolverá o problema de água do município de Bicuitinga, e mais duas adutoras no sertão do Iamunso. Em Calcaia, temos um problema muito grande ali na comunidade dos Sítios Novos, na comunidade do Cipó, que tem as cisternas lá, são de competência federal, salvo engano da Funasa, se eu não me engano. E se nós temos alguma saída com a possibilidade para a gente, parece que separaram o território para que o governo federal que pudesse estar levando essas cisternas até essa região. E estamos tendo um problema muito grande lá. E Madalena, ali no sertão central, que tem também sofrido muito com a falta de poços profundos. Recentemente tivemos mais uma manifestação com relação à vazão do Castanhão. O que as autoridades, os senhores, têm colocado, é que em permanecendo a vazão do Castanhão como ela se dá hoje, o abastecimento da região metropolitana de Fortaleza estaria já comprometido na metade do ano que vem. Portanto, qual é o estudo de vossa excelência com relação à vazão do Castanhão, dado que também esse recurso é por muito utilizado pelo agronegócio. Em terceiro lugar, eu tomei ciência, pelo projeto de lei orçamentária do Estado, que o Estado continua a construir uma adutora para a usina de urânio de Itataya. O estudo de impacto ambiental da usina de urânio informa que a usina utilizará mil metros cúbicos por hora, o que equivale a 115 carros-pipa por hora, que viriam do Edson Queiroz. O Edson Queiroz está hoje com 15% da sua capacidade. É claro que a previsão seria para os anos subsequentes. Mas o meu questionamento é que nós estamos vendo a mudança climática, o agravamento da estiagem e o governo do Estado continua a impulsionar atividades econômicas e idrointensivas. O governador Camilo, que priorizou desde o início do seu governo, desenvolveu um plano de ação de convenção com a seca com várias medidas. O fato do governador colocar na pauta como prioridade absoluta do seu momento de governo o tema da seca demonstra também um governador afinado com as principais questões efetivas do povo cearense. Eu queria falar de alguns temas. Portanto, a minha primeira sensação. Eu gostei do termo do presidente Neuri de uma verdadeira guerra. E eu quero dizer que eu tenho orgulho de termos bons combatentes nessa guerra. Vossas Excelências, a meu ver, são excelentes combatentes, pessoas que conhecem a área que atuam. Quero parabenizar desde os dirigentes dos órgãos que estão, a todos os servidores, a todas as pessoas que fazem essas ações acontecer, a pessoa que está lá na ponta buscando resolver o problema da doutora, a pessoa que está perfurando o poço, o homem simples trabalhador que está lá tentando resolver o problema do nosso povo. Lá do Baixo Acaraú, e realmente uma preocupação muito grande com aquela região, principalmente a questão da geração de emprego e renda. Nós temos lá praticamente muitas pessoas estimuladas, principalmente o agricultor, naquele perímetro irrigado, e que está lá, além de tudo, perdendo a sua plantação e preocupado pela questão também financeira, principalmente por seus financiamentos. E muitos deles já foram embora daquela cidade como o Marco, região do Vale do Acaraú, está sofrendo muito com isso. Mas eu queria me estender mais um pouco, principalmente com aquela preocupação, não só com o perímetro irrigado, mas também com aquelas populações ribeirinhas do Vale do Acaraú, começando ali já pela Bela Cruz, tem Marcos, Morrinhos e até Santana do Acaraú, aonde dependia muito daquele rio do Acaraú, devido à questão lá da situação da Arara, fechar as comportas, não abrir esse ano. E realmente desde o início do ano já tem um problema hídrico ali, falta d'água, principalmente para o agricultor daquelas ribeirinhas, da questão de todo o leito ali do rio Acaraú. Sabemos das dificuldades, das limitações, dos recursos naturais, da natureza, que vai estar sendo a cada ano, a cada momento, diminuindo os nossos recursos naturais. E hoje o estado do Ceará é dependente, principalmente, da questão do castanhão. E somos sabedores que a importância da questão da transposição do rio São Francisco para abastecer, principalmente, a zona metropolitana e, depois, a zona do CIP. E, consequentemente, com a conclusão do CAC, abastecer, fazer a integração das bacias. Mais uma vez, é a questão do projeto do Açú de Cajazeiras, lá para o nosso querido município de Boa Viagem, aquele povo tanto clama. Vamos fazer uma conversa com o governador Camilo, para que ele libere o mapa, para que a secretaria de vossa excelência possa concluir a questão do projeto do Açú de Cajazeiras e sobre a questão da doutora do CEDRO, que o governador Camilo acabou de liberar agora para aqueles 12 quilômetros que vai, 22 quilômetros que vai atender aquele tão importante município do CEDRO. O problema maior hoje não é a questão da educação, é a questão de outros segmentos, mas a questão hídrica do estado do Ceará. Como a vossa excelência acabou de falar, mesmo com todos os investimentos que foram realizados, nós estamos aí caminhando para o quinto ano seguido de estiagem, e o homem do campo, sobretudo, é o que mais sofre. Mas não apenas o homem do campo, o Fortaleza hoje está sendo banhada, a água está chegando até aqui a gente, tendo em vista, está sendo puxada do Castanhão. Tendo em vista, hoje, Fortaleza não teve ainda nenhum problema que nós temos que o governo do estado, inclusive, já começou algumas campanhas, já começou uma campanha no sentido de que possa refazer uma reeducação na sociedade, para com as pessoas, ao bom uso da água, no sentido de que nós possamos aí estar utilizando da melhor maneira, porque logo, logo, próximo ano, se as coisas realmente não tiverem, se realmente não tiver uma boa chuva no nosso estado, para acumular água nos nossos reservatórios, esse problema chegará fatalmente aqui na capital. O Opinião em Debate de hoje fica por aqui. Lembre-se que o nosso encontro é toda sexta-feira, às 10h para as 9h da noite. O nosso programa está nas redes sociais, acompanhe também por lá. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto